Música Nasci de novo, anda já com Deus Pertence-se ao povo que vai para os céus Eis a lei escrita no teu coração Em ti já habita plena salvação Se o caminho é estreito, a porta é também Tudo está feito, não demores, vem No portal da vida Porque você nasceu agora no ministério O pastor te batizou nas águas Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Jesus, nosso amado irmão Mateus Quero deixar para você esse vídeo Porque É